Fatos do trecho, hein? Victor Luan, tamo aí, tamo aí Sabadão também é dia Na frente ali, lá vai o O Oshko Ele acha que eu não vi não, mas o Thales tá ali atrás ali, ó Daqui a pouco ele passa na carreira O Thales O homem que é chofé, operador de retro, bombista ou mais, hein? Sentador Fiz hoje a adaptação é falar com o Thales, filho Aí, ó Tamo aqui a moda aqui do Volvo NH, beleza aí, penta O fermotor dele é bruto, hein, galera? Sentador A faixa de melhor eficácia desse fermotor é essa linha azul aí, ó Eu vou desligar ele aqui agora, porque tá conjugado no pé Senão ele até apaga o motão do caminhão, tão bruto que o bicho é, hein? É um olho, o caminhão Hoje é sábado aí, né? Tô gravando com o celular em pé, porque o celular meu tá pura bucha A companheira reduziu ali, eu já vou reduzir aqui, já Terceirinha reduzida Caixa baixa ou caixa pesada, né? Mil e duzentos giros Subindo aí na manhota mesmo Ai, que é que o povo não respeita, ó Senta pra esquerda, porque já tá acabando, olha lá Ó, ele tá vindo um ônibus ali, né? Não respeita não, o senador, né? É isso aí do galera Daqui a Pipoco tem mais, hein? Daqui a Pipoco tem mais, hein? É isso aí do galera É isso aí Bom, vamos fazer isso aí Vamos lá Obrigado.